Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Bom, hoje vamos falar a respeito de um token novo chamado KPY, que está na rede BEP20, que é atrelado a um aplicativo que já funciona no mercado, que visa utilizar criptomoedas para o pagamento. Então, nosso objetivo aqui é entender a possível projeção dessa ideia e, obviamente, se vale ou não vale a pena a gente realizar a aquisição desse token. Obviamente, pensando em uma possível valorização. Bom, o aplicativo em questão é o ZCore Pay, porém, agora o projeto vai sair da ZCore e vai para a CryptoPay. Então, é o mesmo aplicativo, mas com alguns avanços aí que vão acontecer. As aplicações vão continuar, mas esse aplicativo em questão agora será um projeto CryptoPay. E o token já está com a venda liberada. Então, o anúncio oficial da ZCore Pay já foi também emitido nas redes sociais. E, no momento, pelo menos da gravação desse vídeo aqui, estamos no segundo round de pré-venda desse token. Bom, e como eu disse, esse é um token BEP20, ou seja, ele é da rede Binance Smart Chain. Então, você precisará ter a carteira Metamask atrelada aí ao seu navegador para você realizar a aquisição. Então, são 5 milhões de tokens e o que não for vendido nessa pré-venda, ele vai ser queimado, que é algo bem positivo. Então, para você entender um panorama geral, são um total de 10 milhões, tá? Esse é o supply total. 1 milhão voltado para uma função de cashback no aplicativo. 1 milhão para custos de marketing. 1 milhão de custos para o desenvolvimento. Mais 1 milhão para propiciar a listagem em plataformas. 1 milhão para pagamentos do time CryptoPay. E mais aqueles outros 5 milhões relacionados à pré-venda. E é importante ressaltar que foi configurado algo que eu entendo como uma espécie de trava anti-malandragem. Porque a gente vê a todo momento, todo dia, um monte de moedas e projetos mirabolantes sendo criados sem nenhum sentido. Em que os desenvolvedores recebem um dinheirão, né? E eles mesmos decidem que vão receber esse dinheirão e já era. E eles despejam tudo no mercado e dane-se quem comprou. E justamente, esses valores que se tem não serão liberados de imediato. Sendo que 30 mil tokens serão liberados ao projeto mensalmente ao longo de 13 anos. Ou seja, é algo realmente a longo prazo. Que totalizarão os 5 milhões. O valor mensal poderá ser ajustado conforme o projeto for crescendo, obviamente. E, em outras palavras, o valor em circulação poderá ser de 30 mil. Mais o que for vendido se o segundo round terminasse exatamente agora. Menos de 50 mil tokens, então, estariam em circulação. Que é algo bem positivo. E eu não ponho minha mão no fogo por nenhum projeto ou empresa. Mas, com esse tipo de postura, a gente percebe que existe uma seriedade, pelo menos por parte dos desenvolvedores. Bom, e os próximos objetivos agora são a questão de adicionar liquidez na PancakeSwap com o par BNB-KPY. E esse é justamente o ponto fraco de muitos projetos. Que é a questão da falta da liquidez, né? Depois vem a listagem em Exchange. E na Farm da Zygar, que é uma empresa muito sólida. Que eu, inclusive, conheço os desenvolvedores pessoalmente. E acredito que a presença deles no projeto vai ser algo bem positivo. Até porque os caras entendem bastante a respeito de marketing. E depois vem a publicação do app CryptoPay lá na Play Store. Que, do meu ponto de vista, também é algo bem positivo. Outro ponto que é a favor é que os responsáveis pelo projeto fazem questão de terem as suas identidades reveladas. Então, eles são o Erison Souza, Alex Silva, Ezron Carlos e Lia Neves. E até é interessante a gente saber quem eles são. Porque a gente pode pesquisar a respeito. Ver os projetos que eles participaram anteriormente. O que eles desenvolveram e tudo mais. E, pessoal, então se vale ou não vale a pena entrar na pré-venda. Ou até mesmo se você já perdeu o bonde da pré-venda. E já está disponibilizado o token pra fazer a compra, tá? Vamos a essa questão. Bom, isso vai depender necessariamente do quão bem eles conseguirem divulgar o aplicativo CryptoPay. E de como vai ser a aceitação do mercado. Em contexto geral, acredito que o mercado das criptomoedas como um todo é um mercado de alta. E o clima que vemos no Brasil e na maior parte do mundo pelas pessoas é a aceitação das criptomoedas. Então, meios transitórios que visam facilitar o uso podem ter, sim, uma projeção forte. Dependendo agora da velocidade com a qual as pessoas vão ter a sua respectiva iniciação nas criptomoedas. Bem, e eu devo me resguardar aqui avisando a vocês que essa não é uma dica de investimento. E os links necessários pra você conhecer mais a respeito do projeto estarão aí na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário a respeito. Até mais!